Salve galera do canal Baianinho de Mauá versus Rony BH Olha que linda descolada do Baianinho de Mauá Tentar tragar O PS7 Eleva para o 9 a 12 Nada do que a gente O PS7 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 E o Rony BH O que é isso? O que é isso? O que é isso? Baianinho de Mauá O que é isso? Baianinho de Mauá versus Rony BH O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou o que é isso? O que é isso? Aisi do PS7 O que é isso? Do�iro Não colocou do jeito que eu não queria não, hein? A vagal para a esquerda ali, jogou a defesa. Quem não é inscrito no canal, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, linda bola ali do Boni. Na frente aí, o Boni, joga a cabeça para o Baianinho de Mauá. Dois mil quem bate sete no primeiro. O Branco Boni tem partido grande demais, mata doze suicídio, beleza? Linda bola. É, o Boni mata as pelotas, rapazes. Sabe o Guarulca? O Guarulca joga muito, Guarulca, hein? O Guarulca joga muito. O Guarulca joga muito... Quando o Guarulcá não joga, o Guarulca joga muito para o Guarulca do Al Capone. É isso, Guarulca vai dar o atacante agora. O que é isso? Três a mais? Três a mais! Ô Rony, são duas séries? É o melhor de três séries, hein? Não! Não! Ai, eu sou novamente. ... ... ... ... ... O que é isso? Vamos lá! 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 Vamos lá!